Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Nico, eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeanos pelo Brasil. Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Urubici. Primeiro passeio com a Lajeaninha, lugar top para vir passar o dia com a família, lugar familiar, muito top. Já viemos aqui de moto, de carro, é agora com a combota. Dá um close aqui? Agora um close em mim que eu também apareci. Vamos subindo uma escadinha que dá acesso a um ponto mais alto aqui da gruta. Vamos! 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 Vamos lá. Vai ser doido, não é, mãe? Uhum. Não, não. Tem medo do que dar ela? Tem medo do pretão? Uhum. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.